Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Galera, embora eu já tenha compartilhado em todas as redes sociais possíveis, né? Instagram, Twitter, Facebook, Stories... Cara, avisei em tudo quanto é lugar. Eu sei que o lugar onde eu tenho o maior alcance é aqui no YouTube, no canal. Então, por isso, eu estou fazendo um vídeo rapidinho para te avisar que Death Stranding é o jogo grátis da Epic Games hoje. Quem tem PC e tem acompanhado, né? Quem tem a conta na Epic Games tem acompanhado que todo dia eles colocam um game gratuito para você pegar. Esse mês, né? Esse mês tem sido assim por causa do Natal e tal. E o jogo de hoje, né? O jogo do Natal, dia 25 de dezembro, é Death Stranding. Um jogo que divide opiniões, né? Há muito tempo aí, o jogo do Kojima e tal. E agora foi até anunciado o segundo game, né? Então, se você não jogou ainda ou se jogou e não tem ele para PC... Velho, vai agora na Epic Games baixar o seu Death Stranding, tá? Eu tentei aqui por duas vezes, eu não consegui porque está congestionado. Essa é real, imagina. Um jogo desse calibre, desse tamanho, com certeza iria tumultuar a página, né? Os servidores da Epic Games e é o que aconteceu mesmo. Eu tentei baixar por várias vezes, não consegui. Mandei para amigos, eles estão tentando também, não conseguiram e tal. Então, você vai tentando aí. Como está dizendo aqui, ó... Até dia 26 às 13 horas, ou seja, até amanhã, né? Segunda-feira, às 13 horas, você vai poder resgatar esse game. Se você não conseguir agora, vai tentando, tentando, tentando e baixa. Calil, eu não tenho um PC para estar rodando isso, cara. Não dá, não tem ou não vai e ferrou para mim. Velho, não ferrou para você, tá? Porque caso você não tenha um PC, faz que nem eu. Eu, antes mesmo de ter um PC para poder jogar esse tipo de game... Velho, eu baixava tudo quanto é promoção, tudo quanto é jogo grátis que dava. Seja na Epic, seja na Steam, seja na Ubisoft. Mano, tudo quanto é lugar eu baixava. Porque quando eu tivesse um PC para jogar, eu já tivesse também uma gama legal de jogos, né? Para testar. E é o que aconteceu comigo. Então, se você não tem PC, mano, mesmo assim, cria uma conta na Epic, baixa esses games que eles estão dando para que logo, logo você tenha também o seu PC e já tenha uma biblioteca gigante de games para poder se divertir. E tudo games que você não pagou um centavo, velho. Então, vale muito a pena, tá? Eu vou tentar aqui, uma última vez, fazer o resgate, cara. Vamos ver qual é que é. Vamos ver se eu vou conseguir. Olha, ele trava... Será que deu? Eu acho que não deu. Olha, não deu ainda, tá ligado? Então, tá assim, mano. Tá assim. Olha, vou tentar de novo. Fica carregando, carregando, carregando. E fica nisso, tá ligado? Então, vai testar, beleza? Tenta baixar. Provavelmente é como tem muita gente agora, tá dando BO. Mas logo, logo vai liberar e vocês vão conseguir pegar também, beleza? É a dica de hoje. Eu não iria fazer vídeo, mas como aqui é o meu maior lugar de alcance, eu quero que o maior número de pessoas saibam disso e peguem esse game. Não percam essa oportunidade. Um feliz Natal para você, para toda a sua família, seus entes queridos, né? Que Deus abençoe prosperidade, amor, energia, saúde acima de tudo. Não só para você, mas para todos aqueles que você ama. E din-din no bolso, né? Para poder comprar os joguinhos de 2023, porque vai ser pauleira, né? Beijo, gente. Sucesso. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.